Música Rei dinossauro, sua coisinha nanica Preciso de umas dez só pra forrar a barriga Um grande dinossauro de apetite e voraz Primeiro você, pra mim tanto faz Não, não me coma, meu sabor não é bom Vai ter indigestão, não sou filé mignon Não, não me coma, me deixa em paz Eu vou me mandar, pra mim tanto faz Não vá se matar, eu vou te lanchar Suma daqui ou eu vou revidar Com esses chifrinhos me faz gargalhar Sim, são pequenos Mas vou despertar e eu vou escapar Não, não me coma, minha coisinha nanica Preciso de umas dez só pra forrar a barriga Um grande dinossauro de apetite e voraz Eu vou me mandar, pra mim tanto faz Não vá se matar, eu vou te lanchar Suma daqui ou eu vou revidar Com esses chifrinhos me faz gargalhar Sim, são pequenos Mas eu tenho amigos E todos nós vamos lutar Agora a pequenina Ficou sem nenhum amigo É que o meu jantar já foi servido Tem o estegossauro Isso aí E também Gênio e anquilossauro Prontos pra lutar Lutar com o rei dos dinos É bobagem até tentar Somos herbívoros Somos herbívoros E fortes Vamos ganhar Vou te devorar Não vai não Não vai não Não vai não Não vai não Pra já O estegue tem espinhos na cauda E o rapo da gene é letal Vamos lutar até você se dar mal Vou te devorar Não vai não Não vai não Não vai não Vou te devorar Não vai não Pra já Não, não vai Te devorar Não vai não Te devorar Não vai não Te devorar Não, não vai Pra já Não, não vai O rei que se abre bem a boca Geriardo contra-ataque Com a cauda vai batendo E o rei que sai correndo Ei, nós vencemos mais que felicidade Até o tiranossoro já vai mais do que tarde Família tão diversa como muito sequer Inseparáveis pro que pereguiê Hervívoros mostram astúcia e mais Valeu pela ajuda, vocês são demais Fomemos plantinhas, é o que a gente faz Somos distintos, mas muito unidos Com família boa é assim Produtos da Howdy Toons Já disponíveis pra venda Clique aqui pra se inscrever no canal 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 Clique aqui pra se inscrever no canal